Vá! Vem pra cá! Vem dançar aqui, vem, vem, vem! Vá! Vem, 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 vem! Vem! Eu quero ouvir esse povo aí, todo mundo conhece! Me ajuda aí! Vamos pro comércio! Vai lá! Lá vai uma xalana Bem longe Se faz Navegando no rio manso Do rio Vamos lá! Ó xalana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas Vamos pro comércio Mas vai levando meu amor Ó xalana Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas Tão cheias Mas vai levando meu amor E assim ela se foi E assim ela se É de mim se despedir Agora ó A xalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoar Dá eu vencer Quem tem razão Por ingrato eu feri Vem dançar aqui, pessoal! O seu pobre coração Por ingrato eu feri O seu pobre coração Vem pra cá! Vamos dançar! Sabe o nome da você? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Chegou da Paraná Vem pra cá bonito! Lá vai uma xalana Dei longe e se vai Não fica um muço Do rio da ar Ó xalana sem querer Não é que dá-se minha dor Nessas águas não serei Não vale a pena